Ela já veio me ruxando, pulando e dando tiro e miou meu capa tri Mas peraí, mas peraí Ela tava toda bolada de fama, mas foi granada eu parecendo um botezinho Eu vou correr, porque ela vai ruxar O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique Ela tava me dando bala, doida pra mim abater O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique Mas nessa solo ranqueada, eu vou correr pra não morrer Ela já veio me ruxando, pulando e dando tiro e miou meu capa tri Mas peraí, mas peraí Ela tava toda bolada de fama, mas foi granada eu parecendo um botezinho Eu vou correr, porque ela vai ruxar O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique Ela tava me dando bala, doida pra mim abater O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique Mas nessa solo ranqueada, eu vou correr pra não morrer O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique Ela tava me dando bala, doida pra mim abater O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique Mas nessa solo ranqueada, eu vou correr pra não morrer O nome dela é JNV, eu encontrei ela em pique